Olá pessoal, tudo bom com vocês? Novidade! Gente, tô passando aqui com essas luzinhas de fada. Em primeiro lugar, gente, eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês que estão me assistindo, todos os inscritos do canal, todas as famílias, todos os países. Um grande abraço para vocês, Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Feliz Natal e próspero ano novo para vocês. Deus abençoe grandemente o ano de 2022. Foi fácil este ano? Não. Não tem sido fácil dia nenhum. Mas Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá força, é aquele que nos ilumina. A energia, ela tem condições de iluminar. Nós estamos vendo aqui essas luzes de fada, lindas, mas elas não podem iluminar o nosso coração. Aqui no meu óculos, vocês estão vendo aqui, ó, uma ring night? Ela pode iluminar um vídeo, mas não pode iluminar o nosso coração, o seu coração. Mas Deus, ele pode. Então, eu tô passando aqui, amanhã é meu aniversário, dia de Natal. Tô passando pra desejar um Feliz Natal. Maravilhoso pra todos vocês. Não fique triste. Tá acontecendo coisas ruins comigo também, tá? Tô passando situações complicadas, mas vai dar tudo certo, porque Deus tá no controle. Eu vim mostrar pra vocês hoje esse microfone que eu comprei, porque a gente tá melhorando o trabalho da gente aqui no YouTube. Então, eu vou mostrar no vídeo bem rapidinho, mas antes eu quero, né, gente, falar tudo isso pra vocês. Vocês merecem tudo de bom. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, mas grandemente, poderosamente, tá? Feliz Natal pra todos vocês. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba, veracreuza. Eu vou deixar o link aqui embaixo das minhas redes sociais, do meu curso de costura online, parceria com a Kbook, que tá, ó, maravilhoso. Você não pode deixar de conhecer, até mesmo de adquirir, porque eu estou ali particular para você que adquire. Nós temos um grupo VIP no Telegram pra poder atender as meninas, tá? Às vezes vocês me perguntam alguma coisa no direct, mas eu preciso responder vocês lá no grupo VIP. Vou deixar o link pra vocês entrarem, tá bom, gente? Então, ó, Feliz Natal! Feliz Natal! Que Deus Todo-Poderoso esteja agora entrando dentro da casa de cada um de vocês e entregando vitórias e bênçãos e luz que não ilumina vídeos, que não ilumina por fora, mas que ilumina o coração, tá? Então, nesse vídeo, eu quero mostrar o microfone pra vocês, tá? Mas antes, eu queria dizer tudo isso pra vocês, tá? Não fique triste, não desanime, porque se desanimar, pode entrar enfermidade, pode gerar mais problemas, gerar depressão, então não desanime, tá? Vamos lá? Assiste o vídeo? Mas antes, aqui ao vivo, antes, eu quero falar pra vocês que hoje, nessa vesta de Natal, nasceu um netinho pra mim. É, gente, então ganhou um presente também, nasceu um netinho Josué, tá? Então, eu sou grata a Deus por isso, né? Por ele ter me concedido essa graça, né? Meu filho. Enfim, gente, é bênçãos, tá? Então, Feliz Natal! Vamos embora assistir o vídeo! Muito bem, gente, olha que legal! Ó, eu já tirei o plástico, né? Já tirei aqui do pacote, já abri a caixa, olha! Ó, que top! Não, olha isso, gente! Olha isso aqui! Dourado, tá? Se não for dourado, eu nem quero, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de cores, olha que coisa mais chique! Olha isso, gente! Pra fazer uma live, né? Pra entrevistar as pessoas, é! Vamos começar a entrevistar as pessoas, mulheres poderosas, homens também, empreendedores, sabe? Gente, é bom passar informação pras outras pessoas, né? Então, ó! Tá vendo? Tem um cabo aqui excelente, né? Também tem esse daqui, ó! Eu não sabia, gente, certinho, assim, pra que que era isso, né? Então, esse aqui, se eu quiser gravar, assim, no campo, né? Em algum lugar aberto, ele... Aquele vento que fica, assim, soprando, não tem, gente? Então, esse aqui, ó! Não fica naquele vento, assim, né? Então, isso aqui é muito legal! É uma coisa bem completa, né? Bem interessante! Gostei muito! Aí, tem esse daqui, gente, ó! Olha que bonitinho! Tá vendo? Olha! Isso aqui é pra prender na mesa, né, ó! Tá vendo? Ó, muito legal! Muito, assim, é... Bom, entendeu? O reforçado, o material! Isso aqui, gente, olha! Isso aqui é esplêndido também, ó! Tá vendo? Ó, dobrável! A gente enrosca ele ali no... Naquele negocinho da... Que a gente prende na mesa, enfim, ele vem completo, gente, ó! Tá vendo, ó? Ó! Muito bacana mesmo, tá? Ó! Pra colocar no microfone, se quiser, né? É opcional esse daqui, né? Aí, tem esses daqui, ó! Tudo completinho, gente, ó! Eu falo a verdade pra vocês, tá? Eu tô amando isso daqui! Gostei muito mesmo, tá? Esse microfone aqui, gente, ele é muito usado até por locutores, né? Por pessoas do YouTube também que querem melhorar, né? O som, né? Pra estar trabalhando, porque é um trabalho também, né, gente? A gente tá fazendo esses vídeos, gravando esses vídeos, colocando aqui no YouTube. E esse daqui, ó! Como eu tava mostrando pra vocês, isso é muito, muito legal, tá? Esse microfone, ele é um microfone condensador. Ele tem mais sensibilidade que os microfones comuns. Ele é aconselhado, assim, pra um ambiente acusticamente tratado, pois este microfone, ele capta os ruídos do ambiente, como o som de computador, ou até mesmo, assim, ponteiro de relógio. Este microfone é muito utilizado por locutores, cantores, até mesmo youtubers, que buscam melhorar a qualidade do som. Diferente dos microfones dinâmicos que ignoram os sons do ambiente, né? E só capitam os áudios mais próximos. E esse microfone precisa ser utilizado como popflip. Esqueci o nome desse negócio aqui, gente. Que legal, gente! Ele precisa ser usado com esse daqui, entendeu? Porque ele já tá incluso aqui, né? Que é uma telinha, gente. E ele fica na frente do microfone pra evitar o impacto que sai da boca da gente, diminuindo o efeito de puff, né? Ou pop, quando utilizamos a palavra com P, B e P. Então, eu amei isso daqui, gente. Gostei muito, tá? E nos próximos vídeos, live que eu for fazer, eu vou estar usando, né? Essa coisa linda. Que Deus é tão bom com a gente, né? Ó, que maravilha! Então, você tá perguntando se eu ganhei? Não, daqui eu comprei pra mim trabalhar, tá, gente? Pra mim trabalhar aqui no YouTube. E eu amei essa compra. E tô mostrando pra vocês, pra vocês saberem, né? Como que é. E outra coisa. Esse cabo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse cabo aqui, ele tem dois metros, tá? Vou colocar, ó. No computador, em caixa de som. Do jeito que você quiser. Eu achei muito bacana. Mas bacana mesmo, tá? E chique, tá? Olha a coisa linda. Coisa maravilhosa, né, gente? Eu amei, tá? E outra coisa também, ó. Esse daqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ó que interessante. É um fone Bluetooth. Assim que a gente tira ele. Aí você coloca ele no ouvido, né? Aí o seu celular ou o seu aparelho de notebook. Você conectar, né? Que vai aparecer ali pra você conectar. Aí o som vem diretamente no seu ouvido. Tranquilo, né? Sem fio. Muito chique também. Eu gostei, né? Parece simples. Mas é muito legal. Então, gente, vamos aperfeiçoar, né? Vamos investir em nós. Tá certo? Muito, 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 muito obrigado por assistir. Eu amei esse microfone. Tô apaixonada. Gente, eu gosto de coisa dourada, tá? Tô apaixonada nele. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, tá? Porque é muito importante. Deixe o seu comentário. Fala de onde que você é. Vou estar te respondendo com todo carinho, com todo prazer. E no próximo vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês a cor do ano de 2022. Vocês vão amar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Nunca se esqueça que você tem grandeza dentro de você.